Por que tudo foge de mim? Por que a vida corre pro fim, se nem sei pra onde é que caminho estou, sem você tão sozinho, 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 sozinho. Onde andará o amor, aquele grande amor que eu nunca vivi? Onde andará você, por que fui te perder, por que te conheci? Por que estou sozinho? Por que nuvens escondem meu céu e a noite? Por que me cobre em seu véu e da rosa, sobrou somente o espinho? Estou sem você tão sozinho, 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 sozinho. Onde andará o amor, aquele grande amor que eu nunca vivi? Onde andará você, por que fui te perder, por que te conheci? Por que estou sozinho? Por que estou sozinho? Por que estou sozinho? Porque Estou sozinho Porque